Grande barbinha, né? Parteiro, Foguinho. Foguinho saiu do lado do cano, lá atrás do cara, e voltou do outro lado, morreu. Desceu aí pra cês, ó. Faleceu. Faleci, quer dizer? Pô, então. Cadê o Matheus? Eu caio na água. Pô, o que você viu? Ah, susto, uma asmarrada. É isso aí, meu. Asmarrada. Eu me asmarrei. Almarrada, sei lá, uma porra. O que que é isso? Um vingado de Deus. Um cara não são... Um árabe não. Feitiço. Rapaz, rapaz. É. Opa. Opa, ouvi vozes. Nossa, voltei no mesmo lugar, vai se foder. Ai, tá aqui. Aí, o Heitor, fica seu amigo, é? E ela... Seu amigo. Voltei pro mesmo lugar de novo, velho. Ah, vai tomar, vai. Eu te seguindo, achei que eu saio. Você tá aí. Derrubei. Derrubei, derrubei. Derrubei um ladinho. Um deitou. Fica ali atirando, fica atirando, fica atirando. Ó, ele tá mandando sempre atirando. Fica atirando. Fica atirando, fica atirando, fica atirando. Ele botou na água, botou na água, botou na água. Fica atirando, fica atirando, que pau vai comer. Porra, tu aqui, pariu? É um nada, velho. Ah, vai ser assim, velho. É esse velho. Caralho, ele xingou demais. Não gravo não, cara. Bora, barbinha, você é maluco mesmo? Cadê eu ser? Bora, barbinha, tô aqui, ó. Quem vai falar pra ficar com vergonha? Eu ou Cês? Você. Nós demos essa volta toda. Já parou no mesmo lugar. Tá. Olha o trem levando a nossa caixa de loadout bar. Nossa. Trem engraçado. Esse trem já batou o limão, tá levando a loadout bar. O trem tá contra nós. Você está cercado, mãos para o alto e saia daí de dentro. Porque saiu mesmo. Parece que eu morri. Durante a abordagem um deles acabou reagindo e aí não teve jeito. Tá comigo aqui ó. Cadê o seu? Matei. Foi para baixo, foi para baixo. Jovei. Matei. Tá aí mesmo. Peguei. Vou. O alho volta assim hein. Tô. Tô. Bom trabalho. Olha aí o cara ali. Cuidado. Pera aí lá. Que que lá não é a gente não é? Não dá de papel? Ali. Olha. Que que lá véi? É a caixa já caiu longe já. Brosta. Achei dois ataques aéreos. Tem. 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 Sabe que o cara lançou um perigo. Não que eu fico mal por último. Uma caixa já foi. Por favor. Já foi. Ai. Ai. É morto velho. Tô. Mais dois felipe. Vai que que é? Que 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 é? Miadaço. Eu morri. Eu morri antes. Eu pensei que era o galvão bueno. Que? Mulir santo. Me toquei nele. Pera aí. Vai que isso? Vai que isso? O cara vai me dar. Claro que tá me dando burro. Eu to. Esqueci qual comando que era. Que isso? Onde que eu pulei? Ih, tá tudo bugado Tá mudado Eu fui pular pra entrar na janela Tem cara aí O foguinho Não, pula de foguete Pra você ver que é mergulho Posso soltar? Ah Que isso Nossa Isso era um ano de De deslize Nossa Deslize foi Tô chegando Vou deslizar até você Não, eu caindo Eu saí do gás Nossa senhora Esse cara tá Parulho O tempo de contrato é limitado Ó claro, jogo de nóia do caralho Como que não vai rir, nós vamos chorar? Que isso, calma Que isso, calma Ó cara Efeitos sonores, vou nem precisar pôr na edição Eu achei que eu tinha logado no COD Mas foi no valorante E pra nadar? Lúcio, 500 e 1 por hora foguinho Vem cá wad Nada pra você ver Tá passando Não passou Blá, plá, 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 plá Vai, vai, escoja esse hielo Blá, plá, 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 plá Cê tá por... Cê tá mamando aí, ô irmão Que isso? Mamou segurança, Mária Não passou Não Não, eu falei plá, 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 plá Não falei glá, 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 não Tá doido Aí cê me... Aí cê me confundiu Aí cê me quebra, né Se eu ficar só no alto aqui eu ajudo Ó O cara é cego O cara é cego O cara é... O cara é... O cara é... O cara é... Cobra máscara Cobra máscara A應該 gotta... Ai cês não... Cês não tão aqui mais né Hehehe Faz nuvem Puta que é uma gaita Toma no f... Ai, que boa é essa, velho Por que tu tirou isso, velho Barbinha, joga Toma no f... Nosso Twitter é uma bosta Mas a gente se diverte A ressurgência é uma bosta E a gente sempre perde A ressurgência é uma bosta